Usa um rádio turnilixo Esse aqui não é turnilixo Esse aqui é rádio link Que o senhor Paçoca me deve um avião Pelo um Coisa que eu fiquei sabendo Ele falou assim, se derrubar um avião, eu pago o outro Aí falou pra um rapaz Agora você fala sobre as reações do rádio Aí eu fui Bindar Aí eu bindou, bindou Eu acelerei, não acelerou Aí eu dei profundor e acelerou Aí no ar, no ar Eu segulei Profundor Direita O avião foi pra direita Lógico, direita Aí eu coloquei pra esquerda e veio pra esquerda Aí por um acaso eu consegui Dar a volta e trazer ele Coloquei de frente Eu falei assim, de frente ficou fácil Coloquei de frente pra mim Eu falo assim, de frente Eu falo aqui É que tudo